Das cartinhas do Papai Noel, nós vamos falar da cidade do Natal, mas lá em Campo Grande, porque promete novidades após investimentos de 2 milhões. É isso mesmo? Dona Glória Maria, muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. E sim, Israel, agora no período natalino, a Avenida Afonso Pena é o local tradicional aqui em Campo Grande para o encontro com o Papai Noel. A tradição vem aí de épocas, é a época mais festiva do ano e vai estar aí com cara nova neste ano após obras de remodelação da estrutura. Desde a pandemia da Covid-19, as comemorações natalinas foram suspensas no local devido à Covid. Após ir abaixo, perto do meio do ano, o local está em reformas há pouco mais de 90 dias e essa reforma está avaliada aproximadamente em 2,5 milhões de reais. A previsão é que a obra seja entregue agora no dia 30 de novembro e a inauguração está prevista para acontecer no dia 10 de dezembro com a presença garantida de quem, Israel? Do bom velhinho. E aí eu quis trazer esse destaque aqui para o TVC porque nós sabemos que está chegando aí final do ano, férias da criançada e geralmente final do ano lota lá na cidade do Papai Noel. Então assim, já fica aqui o convite para todo o pessoal de Três Lagoas que vir aqui para a capital dar uma passadinha lá na cidade do Natal.